Pessoal, terminada a videoaula da calcinha do biquíni. Eu amei o resultado, e aqui é a parte de cima, para formar o conjunto. Fica aí a sugestão da videoaula dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe um joinha, se não é inscrito se inscreva no canal e ative a opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula o youtube avisa vocês. E até a próxima videoaula pessoal. Olá meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda calcinha de biquíni em crochê que faz parte com a parte de cima. Gente, olha que conjunto lindo! Aqui é uma das partes só, nós vamos aprender a fazer a outra juntas e eu espero que vocês gostem muito da videoaula. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula o youtube avisa vocês e deixa aquele like aí se gostou. Vamos lá para a videoaula de hoje? Bom pessoal, na videoaula de hoje, como eu já falei no vídeo anterior, nós vamos aprender a fazer essa linda calcinha aqui ó, em crochê. E para isso eu usei como base uma minha, tá? Essa minha é G, então eu usei como base ela. Vocês podem ver, olha que aqui ó, a frente dela tá bem igualzinha a parte de baixo, tá? Um pouquinho a coisa só maiorzinha, mas eu fiz bem submedida. Então, o ideal é que vocês tenham para começar aí uma calcinha base, tá? Aqui, olha, tá vendo? Eu fiz um pouquinho menor do que a largura aqui do fundo, né? Da calcinha, porque depois a gente vai fazer as laterais, né? Os acabamentos aqui em volta. E isso também já deixa ela um pouquinho mais grossa. Aqui, gente, vocês podem fazer essa parte aqui de cima, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Pode fazer maior aqui ó, tá? Para fechar mais, pode fazer menorzinha. Eu vou fazer assim, depois eu vou provar. Qualquer coisa eu desmancho essa carreirinha de pontinho baixo que eu fiz aqui de acabamento. E aumento mais um pouquinho, tá? Porque só com a parte da frente é difícil da gente provar. Então, agora, nós vamos confeccionar a parte de trás, que é exatamente igual a parte da frente, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa videoaula de hoje. Pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo. Gente, eu vou ensinar primeiro a fazer essa partinha da frente uma boa parte, tá? Assim, só para ensinar vocês a começar essa partinha aqui ó, mais ou menos até essa partinha amarela aqui. Aí, depois eu volto para a gente começar a fazer a parte de trás mesmo, porque a gente já começa aqui. Então, agora eu só vou dar uma orientação para vocês aqui, como que faz esse comecinho. Então, gente, esse comecinho meu aqui ó, eu fiz com 13 correntinhas, tá? Eu comecei com 13 pontos na realidade. Então, vocês têm que fazer aqui de acordo com o tamanho do biquíni de vocês. Tem gente que é mais fininha. Eu já acho que tá bem fininha aqui, né? Mas tem gente que gosta mais fininha. Só que daí vocês vão diminuindo com números ímpares, tá? Sempre que vocês forem começar aqui, vocês sempre começam com números ímpares. Porque depois aqui, a hora que a gente for começar a fazer os aumentos, a gente deixa um número para cá, um número para cá. E aquele numerinho ímpar que sobrou, a gente faz, a gente usa de base para fazer o aumento. Então, vamos lá. Começando aqui, olha, laçadinha inicial, tá? E aqui eu vou colocar o número de correntinhas que eu acho que fique bom para mim, tá? Ou para você, para a sua cliente. Então, vamos lá. Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá? Essa aqui, lembrando, nós estamos começando a fazer a parte da frente. Porque a parte de trás, a gente já começa trabalhando no próprio biquíni. Eu vou ensinar só esse comecinho aqui para vocês. Agora, aqui eu coloco mais duas correntinhas. Volto no terceiro pontinho aqui. E aqui eu vou colocar um pontinho alto para cada correntinha que nós fizemos. Então, vamos lá. Já contando as duas correntinhas no começo, como o meu primeiro ponto alto. Por que que eu fiz só duas correntinhas? Para essa partinha aqui, gente, não ficar muito aberta, tá? Não ficar muito aquele vão aqui. Mas se você quiser fazer com três pontinhos altos, pode fazer. Eu vou fazer aqui, ó, os meus treze pontinhos e já volto com vocês. Terminei aqui, olha, meus treze pontos altos, tá? Subo apenas duas correntinhas, viro meu trabalhinho, volto no segundo pontinho aqui, ó. E vou fazer pontinho alto em cima de pontinho alto. Até eu chegar novamente aqui em cima das correntinhas. Aqui, ó, estou no penúltimo ponto. Não esquece de pegar aqui, ó, que tem o penúltimo ponto. E tem as correntinhas também, tá, gente? Ó. Pega aqui na correntinha, ó. Tá? Gente, para fazer esse trabalhinho, eu esqueci de falar. Eu tô usando aqui, olha, a agulha de crochê de dois e meio milímetros. Porque eu gosto da calcinha mais fechadinha, mais encorpadinha, tá? Então, eu usei aqui a agulha de dois e meio. Tô usando as mesmas linhas que eu usei para fazer a parte de cima desse biquíni, que é a Charme. E, gente, eu tô usando sobras de linha. Só que assim, a que você tiver mais, é a que você deixa para fazer, para finalizar toda essa parte aqui. Como eu tenho bastante branco, tanto lá no bustier quanto nesse daqui, eu deixei o branco para fazer as partes das finalizações finais, tá? Aqui, gente, eu não vou mudar de cor, tá? Para não precisar cortar minha linha. Só que aqui, olha, eu fiz uma carreirinha com branco, só aqui embaixo. Já passei para o bege, fiz duas. Já passei para o amarelinho mais claro, fiz duas. Passei para o amarelo ouro, fiz duas. E passei aqui para o laranja, para o vermelho, fui fazendo todos em duas carreiras. Só o branco aqui embaixo, que eu usei uma carreirinha só. E a gente vai fazer essa mesma repetição por mais uma vez, tá? Lembrando que eu estou fazendo essa parte aqui, que é a parte da frente. Então, aqui eu subo duas correntinhas, viro o meu trabalhinho, pulo o primeiro pontinho, venho no segundo ponto alto em cima de ponto alto. Nós vamos fazer essa repetição aqui por três vezes. E eu acho que é um tamanho bom para qualquer tamanho que você for começar a fazer. Tanto pro P, como pro M, como essa aqui que é um G. Eu, a única coisa que eu falo para vocês colocarem mais uma carreirinha, se for pro GG. Aí, vocês podem colocar quatro ou cinco carreirinhas antes de começar a fazer o aumento da calcinha, tá? É muito legal essa calcinha, muito facinha de fazer, ó, penúltimo ponto. E aqui é o primeiro pontinho da correntinha. Então, aqui, gente, olha, é essa partinha aqui que nós estamos fazendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Exatamente isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma carreirinha do branco e duas do beijinho. Aqui eu já começo a fazer meus aumentos, tá vendo? Então, é isso que eu falo para vocês. Essas três carreirinhas aqui, talvez no P, vocês possam fazer só duas, tá? Antes de começar a fazer essa carreirinha de aumento. No M, pode ser as três e no G, que é a que eu tô fazendo, também pode ser três carreirinhas normal, assim, só com os pontinhos altos, tá? Agora, nós vamos começar a fazer, começar a fazer as carreiras com aumento. Lá no bustia, nós diminuímos. Aqui, nós vamos fazer o contrário, nós vamos aumentar para ela abrir. Então, aqui, olha, eu vou contar, olha, contando com as correntinhas aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No meu sétimo ponto, gente, para mim não me perder, eu vou colocar um marcadorzinho aqui. E do lado de cá, olha, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos, tá bom? Então, agora aqui, ó, novamente, subo duas correntinhas, ou se você quiser subir três, pode. Viro, não trabalho nesse primeiro aqui, venho nesse ponto alto, em cima de ponto alto. Vamos lá, vou fazer bem devagarzinho, para todo mundo entender. Então, aqui, ó, eu fiz os meus seis pontos altos, tá? Ó, dois, quatro, seis. Nesse pontinho que eu coloquei o marcador aqui, que eu já posso tirar, eu vou fazer assim, ó. Laçadinha na agulha, dentro dele eu vou colocar três pontos altos, olha. Então, um, dois, e três. Pronto. Aqui, eu já fiz meu primeiro aumento. Eu venho no segundo pontinho aqui, ó, tá vendo? Tá os três aqui. Eu venho no segundo pontinho, que é o do meio, e coloco o meu marcador. Então, aqui, gente, na realidade, nessa carreira, nós vamos ter dois, quatro, seis, e mais um sete, que é o aumento. Sem contar esse do marcador. Do lado de cá, nós vamos começar a contar a partir desse outro que nós fizemos aqui dentro, tá? Que é o terceiro ponto alto, então, nós vamos ter que ter sete pro lado de cá também, olha. Então, com esse primeiro um, dois, três, quatro, cinco. Pra gente contar as carreiras, a gente só não vai contar que tá o marcador. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, e a sétima, que é na correntinha. Sete. Tá? Meu marcador já tá aqui, ó, no segundo pontinho do meio. Então, sempre vocês vão ter que ter atenção pra ter o mesmo número de pontos daqui e daqui. Só não contam esse do meio, tá? Porque toda a carreira que a gente subir, a gente vai aumentar um aqui e um aqui. E esse do meio, que é o que nós vamos trabalhar pra fazer o aumento. Então, vamos lá pra próxima carreira. Subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. Novamente, não trabalho esse primeiro ponto alto que eu já tô com as correntinhas aqui. Venho no próximo, faço um ponto alto. Aqui é duas correntinhas, gente. Eu tô acostumada a colocar três, mas eu tô colocando duas pra não ficar muito aberto. Então, subi duas correntinhas, viro, venho no segundo ponto, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sexto. Sétimo agora, ó, em cima daqueles, do primeiro que nós fizemos dos três. Tá? São sete. Agora, nós vamos fazer os três com um, que é o primeiro, nós vamos ficar com oito nessa carreira. Aqui eu posso tirar o meu marcadorzinho e dentro desse mesmo ponto eu vou fazer os três pontos altos, olha. Um, dois, já vou pôr o marcador no segundo aqui, gente, ó, pra vocês não se perderem. E dentro do mesmo vãozinho eu faço mais um pontinho alto. Então, aqui, ó, fiz o aumento dessa carreira. Agora, já contando esse último ponto alto aqui como o primeiro, então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o penúltimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, eu fiz dezesseis carreiras no meu. No P vocês podem fazer quatorze e no M, quinze. Eu fiz dezesseis pro G e pro GG vocês podem fazer dezessete a dezoito carreiras, tá? Sempre igual, aí depois a gente vai voltar, ó. Aqui eu faço duas correntinhas, desculpa, gente, é a força do hábito, né? Viro, pulo o primeiro, vem no segundo, um ponto alto, é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O sétimo, o oitavo, e agora, aqui no marcador, nós vamos fazer os três pontos altos. Esse primeiro é o meu nono, no mesmo lugar eu vou fazer o segundo, aonde eu volto a colocar o meu marcadorzinho de novo, ó. E eu já vou pro próximo do lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O penúltimo, que é o oitavo, e o último na correntinha, que é o novo. Então, gente, vocês têm que estar sempre atento a isso. Tirando esse do meio aqui, que é o segundo dos três que a gente faz junto, o mesmo número de ponto que tem que ter aqui, tem que ter aqui também, senão vai ficar torto, tá? E assim, nós vamos fazendo por todas as carreiras que são necessárias pra cada tamanho, como eu já passei, tá bom? Então, agora aqui eu vou parar, porque agora nós vamos começar a fazer a parte de trás, tá bom? E aqui vocês podem fazer uma carreira de cada cor, duas, três carreiras de cada cor, tá? Sempre lembrando que pro acabamento, que tem mais cores, vocês têm que deixar o que você tiver mais no novelo, tá bom? Então, como eu tenho bastante branco aqui, então eu trabalhei bastante com o branco. Bom, gente, olha, parte da frente pronta, como eu ensinei vocês a fazer, tá? Nós vamos começar com a parte de trás agora. Então, aqui, ó, eu vou pegar, ó, tá vendo aqui que eu comecei, eu vou introduzir minha agulha aqui nesse pontinho. Vou dar um nozinho, ó, e nessa parte de trás, gente, nós vamos fazer um pequeno aumento, tá? Não nesses daqui do meio, tá? Nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar dois pontinhos nesse comecinho aqui, ó. Então, faço assim, puxo. Aqui eu levanto minhas duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha, eu venho no mesmo lugarzinho e faço mais um pontinho alto. Deixa eu esconder essas linhas aqui também, já, ó. Então, na frente, nós vamos ter 13 pontos aqui, atrás, nós vamos ter 15 pontos, tá? Então, agora aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Gente, aqui, ó, tem o penúltimo ponto. E tem na correntinha. Na correntinha aqui, nós vamos colocar mais dois, ó, um e dois. Então, aqui, nós já fizemos a partinha de trás, ó, tá vendo? Um pouquinho maior. Aqui já tá, ó, com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos, tá? Então, aqui, olha, como eu comecei com uma carreirinha só do branco, aqui eu vou parar também, porque daí eu fico com as duas aqui brancas. Corto meu fio aqui, ó, dou a laçadinha e encerro essa carreira do branco aqui. Viro o meu trabalhinho e agora eu vou fazer, trabalhar com a segunda cor aqui, que é a beijinha mais clarinha. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro pontinho, tá? Se vocês não quiserem fazer nozinho nem nada, eu, às vezes, eu faço assim, ó, eu puxo assim, tá? Já põe pra cá. Aperto bem, ó, faço um bem apertadinho, faço duas correntinhas e agora, gente, não precisa fazer mais esse aumento aqui no começo. Agora é ponto alto em cima de ponto alto, ó. Nós fizemos o aumentinho da parte de trás, só ali. Se você achou que tá muito pequena a parte de trás aqui, ó, você pode colocar nessa carreira também mais um pontinho alto no mesmo pontinho aqui no começo. Esse lá no final. Isso aí vai de cada um. Tem gente que tem o popozão maior, né, gente? Então, pode fazer, tá? Isso não... Não é que não pode fazer. Eu não vou fazer, mas vocês podem fazer. Então, aqui, ó, terminando minha carreira no ponto alto, meu penúltimo ponto e a correntinha aqui, ó, tá? E agora eu vou fazer mais uma carreirinha, que seria essa daqui, né, ó, do pontinho bege. Então, gente, olha, eu trouxe aqui, eu virei o maior pra vocês verem. Aqui, ó, é onde nós começamos, tá? Então, é daqui pra cima que a gente tem que contar as carreirinhas, ó. Então, tá vendo que tá bem, ó? Se vocês quiserem fazer mais uma, acho que eu vou fazer, viu? Eu vou desmanchar aqui, ó. Porque o... Como que fala? O... O crochê, ele tende a dar uma entradinha, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais um aumentinho nessa carreira, ó, na parte de trás. Venho no mesmo pontinho... E faço um pontinho alto. Então, nessa carreira aqui, anterior tinha 13, na primeira 13, na segunda 15, e nessa daqui, ó, nós vamos ter 17. Eu acho que já vai dar uma segurança melhor no bumbum. Pra gente não ficar puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro. Então, eu resolvi fazer, ó. Nessa carreirinha, eu fiz um aumentinho aqui, ó. Sempre números ímpares, tá, pessoal? Aqui, tô acabando já, ó. Penúltimo pontinho, um ponto alto. E aqui, ó, em cima da correntinha, a gente coloca dois. Um e dois. Então, aqui, gente, olha, tá vendo? Que ela deu uma boa aberturinha na parte de trás. Agora, ó, eu acho que já tá bom. Porque depois, a gente vai ainda fazer o detalhinho aqui, tá? Então, aqui, eu vou pra primeira, segunda, terceira carreira. Viro. Gente, olha, eu tô usando... São, assim, restinhos mesmo de linha que eu tinha aqui. Então, no primeiro pontinho eu não trabalho, venho no segundo. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer até o final lá e volto com vocês. Terminando aqui minha carreirinha, ó. Tudo igual. Penúltimo pontinho. E aqui, a correntinha. Pego em cima e faço meu último ponto. Aqui, eu já vou cortar minha linha. E arremato. Então, ó. Tá vendo? Agora, aqui, gente... Deixa eu só ver aqui quantas carreirinhas eu fiz aqui. Uma, duas. Já na bege aqui, ó. Agora, nós vamos começar a fazer o aumento aqui do meio, tá? Vou botar esse fiozinho aqui. Então, vamos lá. Terminei minha carreira aqui, ó. Viro o meu trabalhinho. E introduzo minha agulha aqui, ó. Tá? Mas antes disso, a gente vai fazer assim, ó. Pegar o marcador, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Dois, quatro, seis, oito. No nono ponto, ó. Eu coloco o meu marcadorzinho. E olha. Dois, quatro, seis, oito. Então, ficou oito de um lado, oito do outro. E o que eu vou trabalhar o aumento aqui, bem no centro. Então, eu venho aqui. Introduzo minha agulha aqui, ó. No primeiro pontinho, puxo. Puxo bem aqui, ó. Aperto bem, que depois a gente dá nozeira. Subo minhas duas correntinhas. E vou trabalhar o ponto alto em cima de ponto alto. Se quiser já esconder aqui, a gente já vai. Estou chegando já perto aqui do meu marcador, ó. Vou fazer o último ponto aqui. E vou fazer o último ponto aqui. Então, aqui eu tive dois, quatro, seis, oito. E serão nove com os três que nós vamos fazer, né? Porque a gente, dos três, a gente conta um pra cá, um pra cá e fica do meio. Então, aqui, ó. Eu já tiro o meu marcador. E dentro desse ponto onde tava meu marcador, eu coloco três pontos altos. Um. O segundo, que é o meu ponto de apoio, né? Que é o meu ponto que eu vou trabalhar os aumentos. Aqui eu já coloco o meu marcadorzinho. E faço o último ponto aqui. E agora aqui, ó. Caminho ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no meu último ponto. Chegando aqui no finalzinho, ó. Penúltimo ponto. E correntinha. Pontinho alto. Então, vamos contar, ó. Aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, nove pontos. Que esse tá na marcação. Agora aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove pontos, tá? Gente, vocês tem que ficar bem atento a isso. Porque senão dá diferença depois, tá? Um pontinho a mais que vocês façam. Já dá diferença. Virei o meu trabalhinho. Subi as duas correntinhas novamente. Ponto alto em cima de ponto alto. Vocês colocando o marcadorzinho assim, é bem difícil de se perder, né? De esquecer, de passar reto. Então, eu mesma coloco. Porque às vezes eu tô fazendo crochê, tô longe. Na hora que eu vejo, já passei. Então, ó. Tô chegando perto aqui do meu marcador. Aqui. Já cheguei no ponto do marcadorzinho, né? Tirar esse nozinho aqui que formou agora. Voltando aqui. Ó. Aqui eu posso tirar o meu marcador, ó. Eu já sei que aqui eu vou ter que fazer três pontos altos, ó. Um, dois, no segundo, eu já coloco o marcador novamente, ó. E o terceiro no mesmo buraquinho. Ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar do outro lado. E aí eu vou arrematar a minha linha, que daí eu vou começar com a outra cor. E aqui, ó. Não pode esquecer da correntinha, tá, gente? Porque senão vai dar diferença. E aqui eu já posso cortar a minha linha. E arrematar. E agora, gente, eu vou fazer desse mesmo jeito. Com a cor. Agora vai ser a amarela. Tá? Ó. Nós estamos aqui. Agora eu vou fazer com a cor amarela, vou fazer com a laranja, vermelha. E vou fazer aqui, ó. Um número. Vou fazer uma carreirinha a mais do que o que eu fiz na frente. Na frente, nós contamos 16. Pra parte de trás, eu vou fazer uma carreirinha a mais, tá? E eu vou fazendo aqui, vou voltando com vocês. Porque se não fica emenda a linha, tira a linha. Aí fica muita, muita coisa, né? Então, eu vou dar uma boa adiantada aqui. Eu acho que a parte principal que vocês têm que ter atenção é nesses três pontinhos aqui, ó. Tá? Que é, fica um pro lado de cá, um pro lado de cá. E o do meio, que é o de apoio da gente fazer o aumento. Novamente, cheguei aqui, ó. Com a linha amarela no marcador, eu tiro. Faço meu primeiro ponto alto. Meu segundo ponto alto. No segundo, eu já coloco o marcador. E faço mais um ponto alto. Tá? Trabalho ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no outro lado. Tô chegando aqui no marcador, ó. Fiz o último ponto. Tiro o marcador daqui. E aqui eu vou trabalhar os três pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. E três. Tá? Venho aqui no segundo, ó. Introduzo o meu marcadorzinho, pra mim não me perder. E ponto alto em cima de ponto alto. Gente, acho que até aqui já deu pra... Pra ver como que faz, né? Porque é tudo igual agora. Depende de quantas cores vocês forem colocar. Depende não. Tá tudo igual. Pode colocar quantas cores vocês quiserem. Uma carreira de cada cor. Pode fazer inteiro de uma cor só. O processo vai ser o mesmo, tá? Na parte da frente, eu fiz dezesseis carreiras. Na parte de trás, eu vou fazer dezessete e vou tentar dar uma provadinha. Aí, depois eu volto com vocês pra falar se eu fiz dezessete ou dezoito carreiras, tá? Aqui, eu já posso cortar. Aqui, eu já tô finalizando também a amarela. Dou meu nozinho. E olha como que tá ficando lindo isso. Tá vendo a parte de trás aqui, gente, ó? Ela deu uma boa aumentadinha com aquelas duas carreirinhas que nós fizemos em aumento. Por isso que eu falo pra vocês. Se vocês acharem que pra vocês tá muito pequena, vai fazendo. Faz a primeira com aumento aqui. A primeira não. A segunda com aumento, a terceira, a quarta. Faz mais uma com aumento. Aí, você já começa a fazer aqui também, tá? Não tem problema. Isso daí é tudo uma adequação no tamanho de cada um. Eu falo pra vocês, faz esse tamanho. Às vezes, a pessoa tem uma poupança pequenininha. Aí, vai ficar muito grande, entendeu? Então, às vezes, a pessoa é G, mas tem uma poupança pequenininha. Então, é... Tem poupança pequenininha, né, gente? Brincando, mas... E, às vezes, a pessoa é P e tem um popozão. A minha nora tem um popozão. Então, pra ela, teria que ser um tamanhinho assim, ó. Pra poder... E apesar que ela é miudinha. Ela tem a cinturinha isso aqui, ó. Mas tem... Entendeu? Então, tem que ser assim e adequando a cada um. Por isso que eu falo pra vocês. Tenham sempre uma... Uma base aqui, ó. Pra vocês ir seguindo. Fica bem legal. Dá bastante certo. Tá? Então, é isso aí, gente. Eu vou terminar todas as minhas carreiras até chegar aqui em cima, ó. Aí, depois eu volto com vocês pra falar com quantas carreiras eu fiz. Se com 17 ou com 18. Bom, gente. Voltando aqui, já fiz minhas 17 carreiras, olha. Nós vamos contar a partir da primeira carreira da branca, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, eu fiz uma carreira a mais do que a parte de trás, tá? E agora, gente, o que que nós vamos começar a trabalhar? Vocês têm que prestar bastante atenção, porque agora nós vamos começar a trabalhar essa parte aqui, ó. Tá? Fazendo algumas diminuições aqui no meio. Até chegar aqui. Então, nós vamos trabalhar essa parte primeiro e depois nós vamos trabalhar a parte de cá, tá? Eu vou começar por aqui mesmo, que eu já tô com o término dessa carreira. E aqui, gente, se for GG, vocês podem colocar mais uma carreira aqui, tá? Mais uma ou duas. Pode colocar 18 ou 19 carreiras. Aí, vai de cada um mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou subir as duas correntinhas normal da carreira. Vou virar o meu trabalho. Aqui, ó, é ponto alto em cima de pontinho alto. Até chegar aqui, ó. Aonde tá o nosso segundo ponto dos três que a gente fez, ó. Tá vendo? Os três pontos estão aqui, ó. Então, eu pus o marcadorzinho no pontinho do meio, que é o segundo. E nós vamos trabalhar até chegar aqui pertinho. Aí, eu volto com vocês. Gente, aqui, ó. Tá faltando um, dois pontinhos antes de chegar no meu marcador, tá? Eu vou trabalhar mais esse daqui. Não vou terminar o ponto, tá? Laçadinha na agulha. Eu vou pular esse daqui. Eu venho nesse meu aqui do marcador. O marcador. Puxo duas. Fico com três e puxo todo mundo junto. Então, aqui, eu fiz uma diminuição. Aqui, eu vou subir três correntinhas desse lado, tá, gente? Só pro lado de cá que eu vou subir duas. Viro o meu trabalhinho. Eu vou pular esse ponto que eu puxei junto aqui. Eu vou pular o segundo, eu venho aqui no terceiro. Vou fazer um ponto alto aqui. Olha. Já fiz outra diminuição. Tá vendo? E aqui, eu vou caminhar até o final lá com pontinhos altos, tá? Vou fazer novamente. Subir aqui as três correntinhas do meu ponto, da altura do meu ponto alto. Laçadinha na agulha, vou pular esse primeiro buraquinho aqui, que é onde a gente juntou os dois pontos. Vou pular o segundo ponto. Eu venho aqui, ó, no terceiro ponto. E aqui, eu faço um ponto alto. E agora, ó, caminho com ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no meu canto aqui, ó. Daí, eu volto novamente com vocês. Gente, chegando novamente aqui no cantinho, a gente não pode esquecer do penúltimo ponto e das correntinhas, tá? Então, aqui, ó, eu faço o meu ponto alto no penúltimo ponto e o último ponto alto em cima aqui das correntinhas, tá? Desse lado de cá, eu levanto duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Não vou trabalhar esse primeiro, né? Que já tenho a correntinha, venho no segundo ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer até chegar lá, novamente, aqui no centro. Aí, eu volto com vocês. Novamente, gente, tô chegando aqui, ó. Tá vendo? No centro. Aqui, eu tenho um, dois, três pontos e a correntinha, tá? Eu vou fazer laçadinha na agulha, eu venho aqui no próximo, faço um ponto alto inacabado. Puxo duas, fico com duas. Laçadinha na agulha, eu vou pular esse daqui e eu venho nesse último ponto, não é nas correntinhas, tá, gente? Vou introduzir a agulha, vou puxar, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuiçãozinha aqui. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Não vou trabalhar este nem este, venho no terceiro aqui, ó. Ou no segundo, né? E ponto alto em cima de ponto alto. Eu já fiz outra diminuição. Eu vou trabalhar até o finalzinho aqui, gente, ó. E vou voltar. A hora que eu voltar pra fazer a diminuição aqui, eu volto. Novamente, gente. Faltando três pontinhos, tirando a correntinha, tá? Laçadinha na agulha, venho nesse daqui, vou fazer um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho no último pontinho alto aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vem um fiozinho junto aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui no ponto, vou puxar, puxo duas, fico com três laçadinhas, ó. Aqui eu puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuição, ó, tá vendo? Ele tá diminuindo, ó. Novamente aqui, três correntinhas, fazendo bem devagarzinho, viro o meu trabalhinho. Gente, essa calcinha é muito fácil de fazer, ela fica muito bonita e gasta bem pouco, desculpa, gente, eu tô ainda com um pouco de tosse. Então, eu pulo esse que eu puxei junto, pulo esse, venho no próximo, introduzo minha agulha e faço um ponto alto agora pra cada ponto da carreira. Nessa parte da frente, gente, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, eu fiz com diminuição. Deixa eu pôr aqui, ó, focalizar bem aqui. Então, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, eu fiz com diminuição. E três, eu fiz sem. Nesse daqui, como eu tenho mais pontos aqui, que eu fiz uma carreira a mais, então, nós vamos fazer só duas sem diminuição, tá? Essa daqui do lado de cá, a gente ainda vai fazer com diminuição. E aqui, gente, eu trabalhei, olha, dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, oito, dois, quatro, seis, até eu ter oito pontos aqui. Por isso que eu tô falando pra vocês, pra atingir oito pontos aqui, logicamente, que eu vou ter que ter mais uma carreira de diminuição. Ali eu fiz três, as três últimas sem diminuição, nessa parte de trás eu vou fazer só as duas últimas sem diminuição, tá? Então, vamos lá, aqui é a correntinha, ó. Novamente, duas correntinhas, viro o trabalhinho. Aqui eu não vou cortar mais o vídeo, porque já tá bem pertinho, né, ó. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, ó, tá faltando três pontinhos. Venho nesse daqui, ó, introduzo minha agulha, faço um ponto alto inacabado, laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho no próximo e faço um ponto alto e puxo todo mundo junto. Deixa eu ver quantos pontos eu tô aqui, ó. Dois, quatro, seis, ainda eu tenho dez pontos. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho, pulo esse, pulo esse, venho aqui, faço um ponto alto. Já vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ele fica assim, gente, ó, estilo um asa delta, tá vendo? Olha. Ele fica muito bonito. Aí, depois, você faz esse fechamento aqui na parte da frente e a calcinha não fica estilo asa delta. Fica lindo esse modelo. E aqui, gente, olha, eu já tô com meus oito pontos. Dois, quatro, seis, oito. Ó. Dois, quatro, seis, oito. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas, duas, né, na realidade. Vou virar o trabalhinho. E aqui, nós vamos colocar ponto alto em cima de ponto alto, olha. Três, quatro, cinco, seis. Três, dois, quatro, seis, sete. E o oitavo ponto, eu vou fazer em cima da correntinha, agora sim, tá? Então, aqui, ó, já terminei um lado do meu biquíni, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nós trabalhamos em carreirinha aqui de ir e volta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Deixa eu contar direito da frente aqui, que eu tinha contado dez, mas parece que tá com nove. Então, vamos lá aqui, ó. Começa daqui, né? Uma, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo, gente. Então, aqui, ó, eu fiz só uma carreirinha de, de, sem diminuição, tá? Eu tinha falado que eu ia fazer duas, mas eu fiz só uma. Aqui, gente, eu já posso cortar a minha linha. Cortei, e aqui, eu encerro a carreira fazendo o arremate, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar a outra parte. Como nós viemos daqui, ó, daqui pra cá, essa carreirinha ficou no lado direito. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a nossa carreira aqui do centro, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui, é aquele pontinho do meio dos três, tá? Eu vou tirar aqui o marcador, já que eu não preciso mais dele. Vou colocar minha agulha aqui, eu vou começar a trabalhar nesse mesmo ponto, tá? Aonde nós fizemos esse daqui, ó. Nós acabamos, nós começamos, terminamos essa carreira aqui. E eu vou começar a próxima desse lado, e aqui no meio. Então, aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso daqui, ó, tá? Puxo bem o primeiro. Puxo bem lá atrás. Aqui, já vou segurar esse fiozinho aqui pra arrematar. Aqui, eu subo uma, duas, três, tá? Vou pular o primeiro pontinho aqui, ó. Vou no segundo. Vou fazer um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, venho no próximo. E puxo todo mundo junto. Tá? E aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E o mesmo, a mesma quantidade de ponto que você tem que ter aqui, ó, você tem que ter aqui também, tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Olha como que ficou. Então, aqui, gente, eu contei, eu tenho 22 pontos. E aqui, também, 22 pontos, tá? Contando com a correntinha como um ponto. Aqui, eu subo duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Pulo o primeiro, venho no segundo. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá na diminuição novamente. E já, já, eu volto com vocês. Gente, novamente, ó. Tá faltando aqui, ó. Um, dois, três pontinhos. Tirando a correntinha. Laçadinha na agulha. Venho nesse daqui, ó. Faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha. Pulo esse de base, venho no próximo. E faço um ponto alto e puxo todo mundo junto. Do mesmo jeito que você fez pro lado de cá, a gente vai fazer do lado de cá. Tá bom? Então, aqui, ó. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Vou pular esse primeiro e esse segundo. Venho no terceiro e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom? Então, aqui, gente, eu vou fazer esse lado. Eu vou terminar, porque eu acho que já deu pra pro pessoal aí pegar bem, né? Eu vou terminar aqui e daí a gente volta pra fazer aquela parte do cos, da calcinha, tá bom? Olha, ela vai ficando abertinha. E daí, depois de pronta, eu volto pra mostrar pra vocês o lado de cá. Gente, olha, terminei aqui as minhas carreiras, ó. Pra vocês verem. Ficou certinho, tá vendo? Tamanhinho com tamanhinho. Gente, pra quem gosta de biquíni asa delta, é só vocês continuarem fazendo as diminuições aqui até chegar aqui uns dois pontinhos e depois vocês subirem daqui mesmo o marril pra o cordão, né? Aí vocês vão fazendo de dois em dois pontos altos e faz o cordão pra amarrar do lado. Aí não precisa mais nada, só faz uma carreirinha aqui de pontinho baixo e do lado de cá também e na outra parte igual, tá? Eu tô fazendo essa maior porque eu gosto de calça de biquíni maiorzinha. Mas pra quem gosta asa delta fica lindo, ó. Pra quem tem corpo bonito pra usar, nossa, fica lindo. Aí vocês continuam aqui diminuindo até ficar uns dois pontinhos e daí sobe de ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem também. Assim, se vocês quiserem fazer, vamos supor aqui, né? Ó, vai diminuindo. Dois pontinhos, viro, pulo esse e venho nesse e vou fazendo as diminuições como a gente vai fazendo lá. Ó. Não é isso que eu tô fazendo no outro lado, tá, gente? Eu tô só ensinando o pessoal aqui. Não, porque eu diminui errado. Aqui é o canto, são duas correntinhas. Laçadinha na agulha, aqui é ponto alto em cima de ponto alto. Só tô ensinando o pessoal que queira fazer só asa delta mesmo, tá? Aqui eu tenho mais um pontinho. Aqui, ó, faltou três pontinhos. Eu venho nesse, faço um ponto alto no acabado, pulo esse e venho nesse e faço um ponto alto. Puxo todo mundo junto. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Não trabalho esse, não trabalho esse. Vou nesse e faço. Um, dois, e três. Faço duas correntinhas, viro, venho aqui, ó, venho nesse e faço um ponto alto no acabado e já venho nesse daqui, ó. E aqui eu já posso puxar todo mundo junto. Tá vendo? Agora, aqui você faz três correntinhas, vira, vem aqui, pega e vai fazendo, ó. Vai subindo de dois em dois pontos altos. Três pontos altos, viro e vai fazendo. Aí você faz o cordãozinho pra amarrar do lado. Olha que legal que fica. Aí você faz um cordãozinho meio grandinho aí de um meio metro e vai fazendo, ó. Sobe três correntinhas, vira, vem aqui no pontinho alto, ó. E vai fazendo. Também fica muito lindo, gente, ó. E aqui já sai o cordãozinho pra você amarrar, tá vendo? Do mesmo lado, do mesmo jeito você faz do lado de cá. Tá? Não é isso que eu tô fazendo nesse daqui. Então, eu tô desmanchando. Dois, quatro. E aqui, ó, o meu vai ser assim. Ó, aqui tá o número certinho. Esse aqui também eu posso desmanchar. Tá? Deixa eu contar aqui direitinho pra ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem mais uma. Acho que eu desmanchei errado. É, ó, desmanchei uma a mais aqui, ó. Então, aqui, gente, vou terminar essa carreira. Agora aqui, ó, é ponto alto em cima de ponto alto, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o meu oitavo ponto aqui em cima da correntinha. Vamos ver se agora deu certo. Sim, ó. Agora deu certinho, ó. Tá? Aqui eu posso cortar minha linha. E já vou puxar aqui, ó. Arrematei. Tá bom? Aqui a gente corta, gente, porque a gente vai trabalhar agora pelo direito, tá? Aliás, ó. Aqui. Essa parte da frente. Agora aqui, gente, ó. Nós terminamos aqui, tá? Por isso que eu cortei a linha. Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui as três correntinhas, ó. Eu vou introduzir a agulha na... Correntinha... Na terceira correntinha aqui. E aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Puxo bem esse primeiro pontinho. Pra ficar bem apertadinho, tá, gente? Aqui eu subo, olha, três correntinhas. Aqui dentro do ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos. Tá? Em cima aqui, ó, da junçãozinha, eu coloco um pontinho alto. Em cima do ponto alto, dois pontos altos. Já escondendo aquele fiozinho. Em cima aqui, ó. Tá vendo, gente? Da junção, a gente coloca um pontinho alto. Em cima do ponto alto, dois pontos altos. Em cima aqui, ó. Um ponto alto. Eu vou fazer, gente, até chegar aqui, ó. Hora que chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Gente, olha, tô chegando aqui, tá vendo? Na corrida, nas duas... Na primeira diminuição que nós fizemos aqui, naquele pontinho do meio. Então, eu faço assim, ó. Vou fazer um ponto alto normal aqui dentro, tá? Vou voltar aqui, vou fazer um ponto alto sem acabar, laçadinha na agulha. Já pulo pra essa outra correntinha aqui. E aqui eu termino o meu ponto alto inacabado. E faço mais um aqui dentro. Tá? Ó. Nós fizemos isso aqui, ó. Agora, aqui, eu sigo, normalmente, um ponto alto na junção do ponto e dois pontos altos dentro desse ponto que tá deitadinho. Então, ó. Um pontinho alto na junção e dois aqui dentro, tá? Eu vou fazer até o finalzinho lá. Quando eu tiver chegando lá, eu volto com vocês. Então, aqui, ó. Nós fizemos uma diminuiçãozinha aqui no meio, ó. Tá? Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Último pontinho alto. Aqui, a gente vai fazer dois pontos altos dentro do ponto alto. E aqui, gente, nós vamos pegar bem aqui onde tá esse nozinho nosso aqui, ó. Nós vamos fazer um pontinho alto também, tá? Como nós fizemos aqui, nós vamos fazer pular de cá. E agora, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto alto. Agora, ponto alto em cima de ponto alto. Não precisa mais fazer diminuição. Eu fiz só essa diminuição aqui pra que ele não fique abauladinho. Subo aqui três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, gente, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Não tem nenhuma novidade aqui. Não tem diminuição. Não tem nada. É ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Gente, ó. Eu tô chegando aqui perto da diminuição, ó. Aqui é tudo normal, tá? Pontinho alto em cima de ponto alto. Tá vendo? Onde tem o buraquinho do pontinho, você faz um pontinho alto. E aqui, gente, ó. Isso aqui é uma sugestão que eu tô fazendo pra mim, tá? De uma calcinha mais alta. Se vocês não quiserem fazer essa altura de calça, é só vocês diminuírem as carreiras aqui. Ao invés de fazer duas de ponto alto, faz uma. Ao invés de fazer duas de ponto vazado, faz uma. Entendeu? Aí, vai da vontade de cada um, né? Cada um tem um gosto. Cada um tem um jeito. Eu gosto de calcinha mais alta. Inclusive, eu acho que eu vou fazer mais uma carreira aqui de ponto alto de cada lado. E... Mas... É que nem eu falei pra vocês. Eu vou terminar. Vou passar um cordãozinho aqui, ó. E vou ver como que ficou. Se ficou muito aberto, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto aqui na largura. Tá? E aqui na altura, também fica a gosto de cada um. Tá bom, gente? Aqui vocês podem colocar... Se quiser mais alta, coloca mais carreiras. Não quiser, diminui as carreiras aqui, ó. Aqui vai do jeito que cada um gosta, né? Da calcinha, que se sente melhor, né? Que se sente melhor. Eu gostei muito dessa calcinha. Eu achei que ficou assim, um estilo moderno. E deu pra fazer uma calcinha alta dentro desse estilo moderno, né? De calcinha. Então, eu gostei bastante dessa proposta dessa calcinha. Tá bom? Então, aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou terminar a minha carreira. Chegando aqui no final, ó. Meu penúltimo ponto. E as correntinhas. Não pode nunca esquecer das correntinhas de trabalhar, tá, gente? Agora, aqui, eu vou fazer essa carreirinha de ponto vazado. As duas, tá? As duas são iguais. Só vou ensinar o comecinho aqui, ó. Subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, mais uma correntinha de espaçamento. Viro o meu trabalho. Laçadinha na agulha. Eu tenho esse ponto, vou pular o próximo, venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer minha carreira assim até o final e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira. Olha que lindo que fica assim também, gente, só. Subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, uma correntinha. Viro o meu trabalho. Venho aqui em cima do pontinho alto, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Venho em cima do próximo ponto alto. Vou fazer toda essa carreira assim. E a próxima eu volto fazendo a de ponto alto, tá? Eu já vou terminar ele e depois eu volto pra gente fazer as laterais. Tô chegando ao final aqui, ó, do meu pontinho vazado. Venho aqui na terceira correntinha, de baixo pra cima, faço um ponto alto. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Viro o trabalhinho. Venho aqui, ó, no vãozinho de uma correntinha aqui, faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No vãozinho, um ponto alto. Em cima da correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima aqui do espacinho de uma correntinha, um pontinho alto. E eu vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês. Terminando aqui, gente, ó, faço um ponto alto no espaço de correntinhas. E aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima, eu encerro a minha carreira com um pontinho alto. Agora, aqui, gente, nós vamos começar a fazer essa lateral aqui, ó. Aqui, eu não preciso nem cortar minha linha, ó. Se vocês quiserem cortar, pode, mas nem preciso, ó. Faço três correntinhas, né? Virei aqui do lado. Vem em cima aqui do ponto alto, que nós acabamos de fazer. Faço dois pontos altos dentro do ponto alto. Um ponto alto aqui em cima da... Onde a gente junta os pontos. Aqui, ó. Dois. Aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima do ponto alto aqui, ó. Aqui ele tá de atravessado, dois pontos altos. Aqui em cima eu sempre coloco pra não ficar muito vão, sabe, gente? Então, eu coloco dois pontos altos no ponto alto deitado. E coloco um em cima aqui da junção pra não ficar aqueles vãozinhos pro meio, né? Seguindo aqui, ó. E aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. Meu penúltimo ponto. E as correntinhas aqui, que é o último pontinho. Gente, aqui também a lateral é o tamanho que vocês querem, tá? A minha aqui, ó. Eu fiz com duas... Desculpa, gente. Eu fiz com duas carreiras de ponto alto, uma vazada e uma de ponto baixo. Então, aqui é o jeito que vocês quiserem, tá? Agora aqui a minha... Eu vou fazer três pontos altos. Vou virar, vou virar aqui no segundo ponto alto e ponto alto em cima de ponto alto. Gente, me perdoei pela tosse. Eu ainda não tô totalmente... Eu ainda não tô totalmente boa da... Da covid. Essa doença é terrível. Você vai passando os dias, você fala que vai melhorar. Acorda boa. Daqui a pouco já fica ruim de novo. E essa tosse que não deixa a gente. Mas vamos que vamos, né? Fé em Deus. E vamos... Vamos trabalhando. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminando minha carreirinha aqui, ó. Pego em cima da primeira correntinha pra fazer o último pontinho alto. E agora a gente vai fazer a carreirinha de ponto vazado. Três correntinhas, que é a altura de um ponto alto e uma correntinha. Que é o espaçamento. Viro meu trabalhinho, pulo primeiro, venho aqui no terceiro, né? Na realidade. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E tomo a emendinha da minha linha. Depois eu escondo ela na hora dos pontos altos. Pulo um de base, venho nas correntinhas aqui, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Subo três correntinhas pra virar o meu trabalhinho. Viro. Venho aqui no vãozinho, ó. De uma correntinha e faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto em cima no espacinho da correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou preencher essa carreira. Vou fazer a do lado de cá igual, que eu acho que não precisa fazer, né, gente? Começo por aqui. Faço as duas carreiras de ponto alto. Uma de ponto vazado e de ponto alto e volto com vocês. Gente, eu falei que essa última carreira aqui eu voltava com pontos altos e não é pontos altos, tá? Eu até desmanchei porque é pontos baixos, ó. É ponto baixo em cima de ponto alto, no vãozinho de uma correntinha, no ponto alto, no vãozinho de uma correntinha. É tudo pontinho baixo, tá, gente? Pra finalizar a carreira e formar o nosso passador aqui, ó. Do cordãozinho pra amarrar dos lados, tá? Eu já dei uma provada, eu gostei do tamanho da minha, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia ver se eu ia fazer outra carreirinha, mas não vou, não. Gostei bastante, tá? Aqui a gente já vai arrematando esses fiozinhos, né, gente? Escondendo eles. Faço aqui no vãozinho. E em cima da correntinha, meu último pontinho baixo. Aqui eu posso fazer uma correntinha. Corto e puxo. E tá pronto o nosso biquíni. Pronto assim, né? Agora falta fazer os arremates do... Os acabamentos do lado aqui, tá? Então, olha. Que lindo que ficou. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse biquíni. Olha que show de biquíni. Tá? Aqui dos lados, ó. Tudo do mesmo tamanhinho. Olha, tudo igualzinho. E agora aqui, ó. Eu vou fazer um detalhinho aqui do lado. Isso aqui, gente. Se vocês quiserem colocar nesse detalhe um elástico aqui, aí vocês fazem a primeira carreirinha de pontinhos baixos só, tá? Nós vamos fazer juntas aqui. E pra finalizar a nossa peça. Gente, pro detalhinho aqui, ó. Da volta da perninha aqui. Introduzo minha agulha aqui, bem aonde... Tá vendo onde eu acabei aqui? Vou puxar minha linha aqui, ó. Como eu fiz todo o começo, já vou esconder essa... Essa linhazinha aqui. Aqui do lado. Aqui eu subo duas correntinhas. Venho no mesmo lugarzinho. Faço dois pontos altos. Dou uma caminhadinha aqui, ó. Venho até no ponto alto e faço um pontinho baixo. Aqui com os cabelinhos tecidos juntos aqui, depois pra tirar. Novamente, duas correntinhas. Venho aqui no mesmo buraquinho, faço mais dois pontos altos. Aqui, gente, se vocês acharem que a perninha tá meio larga, ó. Já pula aqui pro próximo, tá vendo? Pega aqui, não pega no ponto, pega onde juntou aqui os pontos. Aí, já dá uma apertadinha, ó. Dois pontinhos, venho no mesmo lugar. Mais dois pontos altos. E venho novamente aqui, ó. Onde tá a junção dos pontos aqui. Introduzo minha agulha. E fecho com ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugarzinho. Dois pontos altos, venho na junção do ponto aqui e fecho. E eu vou fazer isso pela volta toda, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês. Pessoal, terminada a videoaula da calcinha do biquíni. Eu amei o resultado. E aqui é a parte de cima, pra formar o conjunto. Fica aí a sugestão da videoaula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative a opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E até a próxima videoaula, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.